Por que vocês querem um filho? Bom, porque nos amamos. Você já conhecia eles? Acho que ela trabalha no laboratório há pouco tempo. Ela é bonita, né? Você voltou ao meu hospital? Bem, não vamos continuar. Adotar é ter um filho. Não é a mesma coisa. E um brinde às novas aventuras da minha família. Gosto de você. Eu também. Não desse jeito. Eu tô grávida. Poderíamos fugir. Uma vida nova. E essa é rarinha. O seu faturamento está diminuindo. E o preço da matéria... Você quer que eu faça o quê, hein? Eu só quero achar o momento certo pra falar com ela. Nunca vai ser o momento certo. Eu não consigo mais esconder. Eu não posso esperar mais. Você vai falar com ela. Não, eu não posso. Vai falar sim. O que há, Diário? Nada. Me solta. Não seja idiota. Você não tá do meu lado. Eu preciso de você. Não, mas o rei da família... O que significa ser um bom pai pra você? É estar perto. É guiar ele na vida. É amar ele. Por ele eu faria tudo. Entre dois amores. Entre dois amores.